O policial militar do PETA acabou conduzindo esses dois aqui, houve uma troca de tiros na cidade de Tamaraju, no bairro Santo Antônio do Monte. Um veio a óbito e os dois foram conduzidos aqui. Foram apreendidos dois revólveres, munições. Hernando, tem quantos anos? Tem 23. Você já tem uma bronca aí, você saiu recentemente agora do presídio. Tenho. O carro com o trafo de drogas 33. E agora? Que onda é essa aí? Essa onda aí que rolou aí mesmo. Você que tava na... Não tava na hora não, foi. No mototaxi foi. Você tava com revólveres na centúria, na... Para, 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 para. Foi revistar você e você tava com 33? Pois era o meu, pô. Um é seu ali. E os outros? Os outros não. Minha das outras paradas eu não tô ligado não. E a maconha? A maconha também era pra não fumar o bagulho. A maconha tava com você também? Tava. E o outro lá, é o Alexandre, né, ou não? É... O Alexandre era o seu parceiro? Não, o Fraga, ele tem poucos tempos, mano. Ah, mas aí você chegou, foi lá na casa e deu ele lá. Não, lá tem outra arma e tal. O que onda foi essa aí? Não, o Zé me pegou na rua e levou até lá, na casa do cara. Foi. E aí, você chegou lá, ouve o tramejinho? A caminhada já sabia, eu não vi lá o que rolou lá dentro, não, mano. Aí o Alessio já saiu metendo bala. Tá, 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 foi isso? Dizendo eles que foi troca de tiro. Dizendo foi ou não foi? Não vi. Foi ou não foi? Não vi, tava dentro do carro, vou falar pra algo que eu não sei, aí. Tá. Cê tava dentro do carro, mano. Certo, certo. Oxi. E você já tem coisas pra sair? Eu só tenho uma, mano. Nessa saída sua aí, você foi condenado ou tava... Eu fui condenado, cinco anos no bagulho. Ficou quanto tempo preso? Fiquei três. Três. E agora, nessa bronca aí, tá controlando o tráfico lá na cidade? Nada. Não tava so... Só usa nada. Só tava com minha peça mesmo. E pra que a peça? Com minha maconha. Eu só tava sofrendo ameaça na cidade, rolando em altos vídeos. Aí eu tenho que andar em cima também. Você tá naqueles vídeos também? Ah, já não sabe? Não, tô lhe perguntando. Ah, pois é, todos. Cê tava no vídeo lá pro marcatão. Naquele vídeo já morreu pra três ou quatro. Três, quatro não. Tinha um bocado pra morrer, mano. Já morreram três ou quatro. Pois é, não sei. E você tava nesse vídeo lá e os caras tavam ameaçando. Por que cê não saiu da cidade? Ah, vou sair da minha cidade por causa de porra de alemão. Ele tava traficando lá. Isso foi cidade diferente com o alemão. Cê tem o horário de meter bala, né? Meti a bala sem simpatia dele. Só brotar era bala. E quem é o alemão? Oxe, vou falar, é. O alemão pitou na frente e cê metia bala. Metia bala. Você tem disposto também? Já tava ameaçado qualquer hora, mano. Tiver em cima, brotar, vou picar bala. Vou morrer pra esses viados, é de bobeira. Então, quer dizer que os alemãos são viados? Oxe, é tudo viado esses caras. E quando cê sair daqui, vai fazer... Ele vai ouvir lá, vai assistir. Pode botar no ar, se brotar tá ligado, é aquilo tudo. Se os alemões, se os alemão bater de frente com o Renan, vai acontecer o quê? Pode botar, vai cair na bala, tio. É pau maneiro. Vou morrer pra esses viados, vai cair na bala, sem simpatia. Vem cá, agora... Essa onda lá do tráfico, você ia ter um 33, tá condenado, agora quebrou a condicional, né? Não sei. Tá com o trito, tá com o trito. O oitão vai ser flagranteado aí, com o trito, o oitão. E o coloque ainda é com o quê na história aí? Nada. Tem nada a ver na história? Nada. Tá arrependido de tudo isso que tá acontecendo na sua vida aí? Tá arrependido, né? Tá arrependido por quê? É, armado, trito, trito, trito. Tá aí, sendo ameaçado, dizendo que se os alemãos bater de frente, vai meter bala. Nossa, eu cheio de perguntas, dê. É, mas então eu tenho que perguntar. E agora? E agora puxar a cadeia, tio. O bagulho que tá tendo, agora puxar a cadeia. Ficar de boa aí. Ficar de boa. Você viu que o Alessandro já foi... Pois é. ...para o melhor, né? Bateu de frente com os homens. Aí os dois estão sendo apresentados aqui no plantão da oitava corpinha. Um acabou morrendo no hospital e os dois foram trazidos aqui. E vai ser ouvido pelo delegado, doutor Bruno Ferra. Edvaldo Alves, para o Sistema Liberdade e News de Comunicação. Obrigado.